GOOOOOOOL!!! 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 Brasil!!! UUUUUUUU!!! O que eu vou ficar se separando de sábado é agora, a gente vai ficar na hora de me enocar. Mas que gritaria é essa? Eu quero a minha novela. É a coisa do Brasil, Mirna? Vou ver o jogo, Mirna! É o jogo! É gol no Brasil! Eu tava sentado, assistindo TV. Do nada veio essa chata fazendo pirraça só pra eu não ver. O controle eu peguei, mas eu não deixei. Me dá ele agora, você é muito chata, não adianta ameaça, não é sua vez. Oh, Mirna! Me dá esse controle, vamos parar de brigar. Eu tava aqui primeiro, você que se vira. Me dá o controle, sua chatinha. Me dá o controle, sua bobinha. Oh, Mirna! Me dá esse controle, vamos parar de brigar. Eu tava aqui primeiro, você que se vira. Tchau! 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 Mas eu vou me vingar, chico você vai ver Vou preparar um suco pra dar uma dor de barriga em você Toma que chiquinho, o suquinho que eu preparei Tá bem gostosinho, toma tudinho, não vai se arrepender Ô Mirna, eu acho que seu suco me deu uma dor de barriga Você foi malvada, não acredito, Mirna Quero ver o jogo, mas dói barriga Vou no banheiro, sai da frente, Mirna Ah, chico, eu acho que seu suco me deu uma dor de barriga